Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, beleza? É isso aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Arma 3 Se vira nos 30 aqui com os nubásticos junto com ele SiriusanBR, fala Sam Fala galera, beleza? FG... FGPLAYBR Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Ai cara, eu lembro que FGPLAYBR já dá vontade de rir Fala Aline! Fala pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Eu quero te deixar um recado Fala... Os últimos serão os primeiros Caralho, morri! Tem alguém matando lá no... Tem alguém lá nos... 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 nos cosquês? É? Tão tirando aqui Eu vou arriscar assim mesmo Aqui ó, já achei o cara hein? Achei o cara Elimina ele! Mata ele! Tá aqui Quero ver se é bom Quero ver se é bom no Sniper G Vai VG, cago com ele Tá aqui no alto da montanha Aqui, achei ele aqui ó Ai VG, quero ver se é bom Vou dar a volta pra ver se é ele mesmo Iiiiiiii 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 Tomando vários heads né Ai VG, executa? Peraí que eu tô dando volta pra pegar ele pelas costas Já vi ele Eu vi um subir na colina aqui e ele tava de Sniper É ele mesmo que eu tô vendo aqui É ele que tá atirando? É Se eu conseguir descer aqui eu peguei lá do outro lado Se ele não me acertar antes né Porque quando a gente tá descendo a gente tá vulnerável Eu fiquei sem gasolina e eu tô perdido aqui Braceira Ai galera, quem nunca viu o helicóptero está dando ré Tô sem gasolina Deve porque eles... eles estouraram o meu... O helicóptero eu consertei ele e ele tá sem Gasolina Ih cara, tô sem reperkit cara Se eu for pra lá agora Quer que eu leve o gasolina pra você? Eu tenho um... Eu tenho um reperkit ainda, Sam Se você quiser Não sei se você tá aqui ainda Não, já morri Já vou pegar um outro helicóptero e já vou ir Dá pra guinchar o helicóptero da Aline? Não Com o meu ximbica Não Ah, eu já vi uns caras guinchando o helicóptero com o carro Ah, com o carro, eu acho que sim Então Porque a coisa eu vou lá e... O cara tá ali ó Tá onde? Ele tá aqui na área ainda, mas... Tá escondido na... Olha lá, o cara tá de rarrinho E eu de pistola, eu não vou lá Eu tô de M320, ele tá onde Aline? Você tá vendo ele? Ele tá do lado esquerdo dos meninos Será que eu vou ter que ir aí pra matar ele de pistola? Ele tá na subida Subida aonde? Do lado esquerdo dos meninos aqui Eu tô vendo o helicóptero lá em cima parado Tô chegando Sabe a casinha? O campo aberto aqui? Uhum Lado esquerdo Lado esquerdo Ó, o Jackson tá indo lá ó Tô chegando aí, só não me mata Avisa ele, escreve, escreve que eu tô pilotando Escreve pra ele, cuidado que tem um palhaço lá nas colinas aí, matando de novo Fala com eles que um palhaço não sou eu, eu tô aqui na colina Quem é que tá de helicóptero ali? Eu, eu tô descendo aqui pra pegar ele lá em cima do outro lado, tô vendo ele já Ah, tá É, ele tá do outro lado Vai helicóptero, desce no barco Gasolina, se não Gasolina, tem como comprar? Comprar dá, mas como é que eu vou comprar? Não, eu compro pra você e te levo, levo pra você Aline, vou deixar meu beija-flor aí se quiser pegar Mas ele tá aberto? Tá chegando, ela tá me vendo no grupo Avisa aí que sou eu aqui, eles tão querendo ver isso Olha o mapa, cara Eles tão falando que é o FG que tá lá Aline Eu só preciso de gasolina pra sair daqui Eu vou passar lá no mercado e vou comprar gasolina Cara, eu vou dar um beija-flor pra ela, velho Mas ela quer tirar o dela de lá, porque o dela tá cheio de coisa É isso, entendeu? É, o meu eu coloquei É, colocou os produtos Os produtos em list Ui, ui Seguinte galera, a gente tem que pegar esse cara aí Diego foi morto Ó, o Diego já morreu pra ele de novo Peraí que eu tô mirando ele Já achei ele Ó, chefe do grupo, chama o... Chama o Jackson aí no grupo E ele tá no mesmo canto Nossa mãe, ele tá me acertando É só ele que tá lá? Não, deve ter mais, cara Ah, eu tô vendo ele daqui, ó Lá no helicóptero grandão? Mas não consigo acertar ele Ele tá no helicóptero ou não? Não, tá o lado esquerdo na floresta Ué, refugiei Ele tá no... Tô chegando, olha pra mim Seu lado direito, senhor Lado direito E... Ele tá aí nessa floresta Aí abaixo Na floresta Tá ficando tiro já Sim, ele tá aí na floresta Atrás das árvores Aí, debaixo de mim Isso Só que eu tô de pistola Como é que eu vou se enfrentar aí? Helicóptero dele tá aqui Não, eu tô no alto da montanha do helicóptero Ah, você que tá chegando Quem que tá tirando de mim? Ele tá na floresta, eu já vi É ele que tá atirando Aí, galera Aproveita que ele tá atirando no Sam Escuta da onde tá vindo o tiro Pra matar ele Tá debaixo de mim, tá debaixo de mim, cara Fica entendendo ele aí, Sam Tô... Tô mirando no helicóptero Vou explodir o helicóptero Porque eu mesmo não... Não consigo nem ferrando Que pistola Vai, FJ Chega no seu helicóptero, Fih Você vai tomar só um Ele tá escondido Eu não tô vendo ele Eu tô vendo ele daqui Quase... Você tá vendo o helicóptero, né? Que ele não Tô vendo ele Ele? Ele? Sim, ele tá brilhando pra mim lá Mas você tá vendo o helicóptero dele? Bem acima... Nossa, eu não vou chegar nele nunca Você tá vendo o helicóptero dele? É um grilinho? É, tem alguém do lado do meu helicóptero lá Mas não tem ninguém do lado do grilinho, hein? E eu tô chegando aí, de shimbi aqui Aí galera, tem duas pessoas aqui atirando, hein? Só pra avisar Eu tô engatinhando aqui, senão eu vou tomar no crânio A gente precisa de reforço, vocês começaram essa guerra? Deixa eu ver Se o Sam tá aí de sniper, dá pra matar ele Tem um helicóptero dele ali, ó Ah, o cara me matou, velho Science Alpha Não, mas você conseguiu matar ele O Sam matou ele e ele matou o Sam Os dois morreram, agora falta um, né? Falta um, cara, avisa que falta um Vai FG Botar a direita no Dilmão Não, porque o Dilmão acabei de matar Ah, você matou do Dilmão? Sim, eu matei do Dilmão Sobrou onde eu pousei Onde eu tô morto agora Ah, porque o do grilinho eu só tô vendo o helicóptero Ah, mas daí é sacanagem, né? Tá na floresta aí, de cima da casa O Crossby tá aqui abaixo, né? Por que ele não atirou ainda? Eles começam a guerra e o que acontece, cara? A gente tava aqui de boa e a galera tá lá Opa, me acertou Ai, corre FG Ele tá do lado do meu corpo, cara Ele tá do lado do meu corpo Dois, dois caras aí FG vai virar lenda Pô, eu vou morrer, não tem jeito Já me acertou Tô com 15 de vida Ae, galera, vocês começaram a guerra Vambora, hein, cara Vambora, pega o helicóptero de guerra e tal Eu tô com um Crossby aqui, não pode estar mesmo Vambora, cara, quem tá nesse helicóptero preto aqui? Diego, abre pra mim, abre pra mim Vamo, 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 vamo Vamo lá, sai south e escreveu lá, ó, GG Vamo, 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 vamo GG é sua mãe, cara Vai, grelinho Tô chegando perto da onde ele tá Tô ouvindo... Barilho dos tiros mais próximo Hey, what the fuck are you doing this? Nossa, tá tendo um tiroteio brabo ali É, achei ele, ele tá na floresta Vou explodir ele pra cima dele Bora, Diego, não pode matar aqui, cara Save zone, cara Vambora, vambora, abre o helicóptero Abre o helicóptero e vambora, cara Acho que eu tô conseguindo ver ele daqui Ele não, esse aí não, cara? Ele tá atirando em mim Ele tá dentro da floresta, pertinho de vocês, hein Ó, ele tá na floresta Pertinho do negócio, hein Vai, vai, decola, decola, decola A gente tá chegando, cara Tem como dizer mais ou menos onde ele tá, FG? Que eu já tô aqui em cima da colina Não, ele tá embaixo, na floresta embaixo Mais de embaixo, né? É, tô tentando dar a volta pra pegar ele Olha, ele tá em cima da casa, cara Tô tentando te falar mais ou menos onde que ele tá Sabe a casa? Quando você tá na floresta, olhar pra casa É pra direita Tem um helicóptero vermelho aqui, ó É de quem? É o meu, é o meu Ui, ele chegou aqui Ele tá no helicóptero vermelho? Tá Rasga, rasga, ele tá do lado da Aline Rasga pra lá Ele tá no helicóptero vermelho Alguém sabe me informar onde que eu acho coisa pra curar? Não, não sei, cara Eu tava machucado também Lá no baixo dos rebeldes só tem comida Acho que não tem nada pra curar, não Não Ele tá no vermelho, ele tá no vermelho Tá no meu helicóptero, corre pra lá, corre Ele tá no helicóptero Tá fechado o meu helicóptero, não adianta Ele, ele tá tentando matar o É, quem tá perto do helicóptero vermelho sai daí Que a gente vai chegar rasgando, hein Quem passou do meu lado rasgando de helicóptero? É nóis Crossby tá aqui, tá aqui comigo Crossby também só fica cagando, né cara Não, ele deu uns tiros Tentou dar uns tiros no cara Tiriquinho, não fez nada Ah, ele tá na pedrinha aqui Ah, eu sento mesmo, gente, ela tá em Reds, Reds, Reds Reds, Reds, Reds E mesmo deu um tiro Não, eu dei vários, o helicóptero dele não pega voo mais não A Line que tá de bicicleta, tá mais perigosa que você, ué Eu tô aqui, ó, 600 metros Estamos chegando, alguém tá localizando o Helicóptero ali Branquinho, o Dilmão é meu E por que não tá aparecendo no grupo? Mais pra direita, cara, é mais pra direita Deixa eu mocosar aqui meu Meu carrinho aqui Vou ter que descer e matar esses caras de pistola Mais pra direita, ô Piloto Sai daí, quem tá perto do helicóptero? Ó, tem um helicóptero descendo lá no meio do povo Ó, o helicóptero descendo aí, vem quem é Vem quem é Cadê você, Aline? Aline, tu tá do lado do helicóptero, ele tá onde? Eu tô do lado... Ih, eu acho que ele morreu Morreu, ó, o corpo dele aqui Não, se é o preto... Não, se é o preto... O crossbuyer matou ele e ele matou o crossbuyer Sim Então se ele nascer aqui... Nossa, cara, quem tá metralhando aí em cima? Eu Eu disse que... Cuidado que eu tô te ximbico aqui, ó Ele morreu, gente Embaixo de você, praticamente Ele já morreu, cara, pousa aí da floresta, cara É o Marcos V, é o nome dele? Não, era Breum ou uma coisa Brandon, Brandon É O nome dele é... É... Dá mais uma volta, cara Estabiliza um lugar Pra... Pra gente escanhar o negócio aí Pra Ethan Pra Ethan Coisa assim Deixa eu ver o comentário dele Eu tô vendo um cara... Olha lá, o cara tá vivo, velho Olha lá, correndo lá no alto da montanha Bem lá no alto da montanha Lá de esquerdo do Cocaine Eu tô vendo ele de pistola lá, correndo lá, ó Tá deitado no pé da árvore lá, ó Mas tá só de pistola? Ele tá um pouquinho... Eu tô só de pistola mirando nele lá, ó Só que ele tá muito longe Tô vendo só um branquinho Ele tá um pouquinho pra cima de onde você atirou aquela hora Ele tá do lado do crossbar, então Cuidado aí Olha lá, ó Ele tá deitado se arrastando lá Ó, vou atirar e falar aonde Cara, eu tô vendo... Aonde? Mais pra esquerda Mais pra esquerda Mais pra esquerda Estabiliza, estabiliza, cara Aí, aí, aí mesmo Um pouquinho mais pra cima É amigo, cara É amigo, cara Ele tá no pé da árvore aí Tem certeza? Tá deitado numa parte mais clara do mapa Vira, 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 vira Rafa, tu não tá no grupo, cara? Não Ah, então eu não sou amigo, velho Tu tá me mandando matar, eu não sou amigo? Ah, o Breno tá aqui, ó Deixa eu ver aqui Pousa, pousa, pousa Pousa do lado do Dilmão, cara Por favor Alguém pode me chamar? Ah, eu não consigo pegar os maletos Chama o Rafa pro grupo, cara Ele tava me mandando matar o amigo, cara Aqui, ó O Breno tá aqui Ele tá indo pra aí, hein Do meu lado Ele tá indo pra cá armado? É, ele já comprou arma Deixa eu ver a arma que ele comprou Será que eles... É, ó, crossbar morreu pro Arty, aí, ó Arty... Meia... Meia... Crossbar morreu onde, cara? Aí, ó Eles tão indo com helicóptero de míssil, viu? Ah, eles tão vindo pra cá com helicóptero de míssil Se prepara aí, o... Eu prendo, hein Piloto, vira a direção cocaína A direção da nossa base Que eles vão chegar Estão atirando em mim Alguém tá atirando no Nailine, cara Aqui de cima, perto do seu... Helicóptero vermelho? Aham Não, eu tava no branco deles Ih, eles tão atirando aonde? Tão atirando do lado... É... Esquerdo... Abaixo Bem abaixo Esquerdo abaixo como? Pega a bússola aí Sim Esquerdo como, Aline? Não me chamaram pro grupo ainda não Não, fica calmo Fica calmo que tem alguém atirando na Aline Calma, deixa eu... Olá Ah, é você que tá atirando ali? Uhum Não, esse daí já era Boa Ah, agora eu tô vendo vocês Meu boneco tá com 15 de vida Por que que não morreu logo, né? Boa Não vai explodir alguma coisa não Cara, eles vão chegar pelas costas Alguém tá atirando Ó, o Brandon tá chegando aí, hein? Ele foi com o helicóptero gigantesco Ó, vai pra montanha Depois da explosão, cara Isso, vai, vai, vai reto Vai reto Em cima da explosão, cara Deve ter alguém lá naquelas... Na montanha aí, cara Deixa eu ver Acho que o seu helicóptero tá intacto, Sam Se você... A gente tá levando tiro, cara Ei Da onde tiro, Aline? Achei, achei, achei Onde? Jackson matou mais unha Onde? Matei É o que? Street, street, man Ele tava aqui, deitado Matei, consegui matar Ah, o Flynn morreu O Flynn morreu também Mas tô sem bala Vou tentar pegar As coisas dele Tem alguém nessa montanha Ih, tá chegando alguém Tá chegando alguém Nossa Já era, abraçou Vai, vai atrás dele, cara Vai atrás dele O que que chegou? Ele tá onde, cara? Recomunica aí comigo Ah, eu não consigo pegar nada do corpo do cara Aperta o Windows Deita aí, aperta o Windows Não, eu apertei Vamos ver nessas... Peraí, o Fábio tá falando Eu não tô ouvindo nada, cara Boa Chave mestre Fala de novo, Fábio Eu não tava ouvindo, não Chave mestre? O que que seria isso? Tem que pegar um lockpick pra abrir Nossa, tem 53 chave mestre aqui Ele tem É pra abrir carro e helicóptero dos outros Olha, só toma cuidado com a minha chimbica Branquinha aqui, ó Vou deixar ela no meio da floresta aqui Cara, faz o seguinte Pousa, me deixa aqui embaixo Pegar meu caminhão de volta E fica por aqui, cara Fica escondido Qualquer coisa a gente combina pra me pegar E a gente mete bala neles Nossa, eles compraram Quilos de chave mestre Deve ser pra abrir o helicóptero dos outros, né não? Compraram um bocado Eles são... Esses caras aí são... Doadores do servo Porque eles tem bazuca, tem tudo Pousa aí, cara Pousa aí Olha, de novo Aí, helicóptero à esquerda É, helicóptero à esquerda Isso, nós vamos à frente agora Nós vamos à frente, helicóptero Tem dois Esse é É o mesmo que eu tava falando Não é amigo não, esse cara? Ah, no grupo ele não tava, não, certo? Boa Vira, 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 cara Vira, vira Tem uns infrites aqui Uns carros aqui, é deles? Pede por ele Volta, cara, volta Velho, volta, cara Tô sem visual Tadical bacon O que que eu tô fazendo, cara? O Fábio, volta, cara Oi? Nossa, eu tô sem munição nenhuma aqui Tô perdida Se chegarem mais aqui Graça Graça Mano, eu tô aqui de boa Na lagoa Você chegou aqui? Quem tá pilotando o helicóptero aqui? Você trouxe o fio A fala tá só aproveitando as mortes Pede os carona Volta, volta Tem o cara em cima do morro, cara Volta, velho Ô, helicóptero Meu Deus do céu Fiquei escondidinho atrás da árvore Pegando a carinha Enquanto o pau tá comendo lá fora Eu tô trabalhando Daqui a pouco eu vou tomar um balaço aqui Ó, o Jackson matou mais um Tá indo pra onde esse helicóptero, cara? Ah, Deus do céu, cara Será que não tá acabando a gasolina dele, não, você? Ou acabando a munição, sei lá Eu posei na cidade aqui pra comprar um negócio Que eu tô a 15 por hora Comprou um negócio pra mim Ficar vivo Tem helicóptero aqui à direita, hein, cara Toma cuidado É, eu tô ilhada aqui Não dá pra eu sair daqui, não Ficou sem... GG, então? Hum? Sem fuel Ai Alguém falou, GG? Não, eu que tô perguntando Cês tão com medo, GG? Levanta! WTF, cara? Matei outro, cara Mas eu matei O meu helicóptero tá lá, hein Cara, eu tô falando com ele Tem helicóptero à direita Nossa, o Sam fez double kill Olha lá, o Sins e o Streetman O Sam matou dois, ó Você se jogou em cima deles, Sam? Não Os caras começaram a atirar na gente Aí eu meti bala Só que eles já tinham acertado no seu rotor Agora não vai dar, cara Com esses palhaços aqui Eu tô perdido Estamos no GG já? Não, né? Já? Já Tomando a bola, cara É isso aí, então, né, galera? Chegou aí no GG, né? Mas já, já A emoção aí vai vir de volta Já, já É, já vai vir de volta aí, né? No próximo vídeo aí, ó Vários pebs aí da galera aí E eu tô aqui trabalhando, né? De boa, né? Dá um tchau pra eles aí, FG Falou, gente Vocês viram que eu mato pra caralho É, nossa Vários heads Vários heads É, tô vendo mesmo Só se for com a head na cabeça da árvore Tô indo aí, maluco Tô indo aí Dá um tchau aí, Sam Falou, galera Até a próxima Dá um tchau, Aline Tchau, pessoal Até a próxima, valeu É isso aí, galera Até a próxima Valeu Fui! Tchau, Aline Tchau, Aline Tchau, Aline Tchau, Aline Tchau, Aline Tchau